Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, mulher, é aquele vídeo especial que rola aqui todo santo domingo em collab com as amigas da área de beleza, daquele gentil que vocês gostam. E como você já viu aqui embaixo no título, vamos falar de produtos que a gente sim recompraria versão nacional. Já, spoiler, pro próximo domingo, gente, que vai ser o que? Produtinhos embordados com o mesmo estilo de tema, tá? Então vou fazer o que? Já estou aqui com a minha pele sem nada, porque eu vou mostrar esses produtos que eu recompraria, inclusive alguns eu já até recomprei, aplicando aqui no rosto e falando todos os pontos positivos que eu acho deles com vocês. Menina, o negócio tá quente aqui, pra eu gravar pra vocês eu não posso ligar o ventilador, né? Não somos blogueiras milionárias e não temos ar-condicionado, infelizmente. Vou começar com esse balmezinho aqui, gente, da quem disse Berenice, porque assim, eu já testei tudo que vocês imaginarem de lábios. Pra quem me acompanha há um tempo aqui, da época das cavernas, o meu inclusive tá no fim, pra eu já recomprar outro. E sério, não existe nada mais hidratante nesse mundo que repare tão bem meus lábios quanto isso daqui. Eu já testei tudo que vocês podem imaginar, Carmex, Carmed, Nivea, mas esse para dar tchau, para as pelinhas, porque tem um que ele é uma outra versão também da quem disse Berenice, tem dois que se parece com essa embalagem aqui. Mas esse especificamente, ele não fica com cheiro ruim ao longo do tempo e ele deixa a boca extremamente hidratada. Gente, ele é uma máscara de hidratação pra boca, é top. E já que estamos falando de hidratação, né, gente, esse também é outro que, tipo, não consigo ficar sem. Ele é o Nivea Soft, gente. Ele é diferente daquele Nivea Azul, que eu acho que várias pessoas, inclusive, tem na coleção. Esse daqui, ele é mais hidratante do que o azulzinho, o convencional, o nutritivo, tá? Mas esse especificamente, eu gosto de passar perto da área dos olhos, não na pele inteira. Justamente por ele ser mais hidratantezinho, sabe? Eu já testei outros estilos de hidratante aqui nessa região do olho. Até hidratante próprio para os olhos, mas esse realmente pra um pré-make, gente. Eu não sei o que que acontece, eu não consigo ficar sem esse bichinho aqui, não. Ele é muito bom. Já o Nivea Azul, que é pro rosto todo, gente, eu consegui substituir por outros melhores pra minha pele. Depois que eu tive a crise de dermatite, comecei a investir um pouquinho mais num creme facial, assim, com mais reparação, né? Se eu pudesse colocar no top 1 dessa lista, gente, com certeza eu colocaria esse cremezinho aqui, gente. Porque o meu tá no fim do tacho e eu já tô procurando uma promoção pra comprar outro desse. Comprei outros estilos desses dermocosméticos, não sei se esse termo é errado. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas eu não sou especialista da área pra dizer se tá certo ou errado. Mas esse da Mantecorp, gente. Esse bonitinho que se chama Epidrate, ele é calme B5. Ele é reparador pra pele, pra pele sensível. Gente, isso aqui funciona como pré-make pra passar no dia a dia. Ele é uma textura que, sério, eu não sei explicar. É bem parecida com a do Nivea Azul, só que um milhão de vezes melhora a fórmula. Porque ele é um creme... Olha o meu, gente, tá peidando aqui na embalagem. Ele não deixa a pele com aquele aspecto mais oleoso igual o do Nivea. Ele fica com a pele um pouquinho mais sequinha, estilo o azul nutritivo mesmo, né? E eu achei que ele funciona até um pouquinho melhor, tá? Esse daqui do que o próprio CeraVic. Que é uma textura super fluida, super levinha. Eu gosto dessa embalagem do CeraVic por ser pump e ser assim, né? De bisnaga. Gente, porque ele é ultra, ultra leve. Mas eu acho que às vezes ele é leve demais e não mantém a hidratação... Assim, no equilíbrio perfeito no rosto. Talvez se você tem a pele muito oleosa, você vá preferir esse daqui, ó. Da CeraVic também, é incrível. Mas, gente, isso daqui é vida. Sério, pelo amor de Deus. Se vocês terem um dia na vida, teste esse bonitinho aqui que vocês vão entender o que eu tô falando. E junto com isso, gente, a minha base nacional, acho que é assim, a favorita da minha vida. Eu vou colocar duas. Que são essas duas aqui, gente. Não, não tem como ficar essas duas sem alguma dessas duas. Elas são realmente, assim, perfeitas. As duas bases têm essa proposta do ácido hialurônico. Uma é a da Nina Secrets com a Eldora, né, gente? Que é realmente, assim... A Nina me surpreendeu nas questões de maquiagem. Ela, assim, tá de parabéns. E essa daqui é da Make B, né, que ela é a Hialuronic. Ela tem tecnologia pré-biótica, tem um escudo de FPS, né, isso não inibe, lógico, o uso do protetor solar. Mas ela já vem com proteção 70 de FPS, vem com proteção de luz azul, contra UVA, UVB... Gente, isso aqui é maravilhoso pro dia a dia. É uma base que deixa a pele com aspecto hidratado lindo, maravilhoso, assim como a da Nina Secrets. Eu acho que essas bases se comportam muito parecidas com bases importadas que eu tenho aqui na minha coleção. E com certeza eu voltaria correndo pra recomprar. Vou tentar passar de um lado a da Nina e do outro a Hialuronic. E vocês vão ver, assim, que parece que as duas são irmãs gêmeas. Inclusive, ó, vou mostrar isso daqui, gente, que é uma recompra, né? Então, lógico que eu recompraria a esponja da Mari Saad. Gente, pra mim é a melhor esponja que tem do mercado. Eu sei que todo mundo fala da da Nina também. Eu testei a da Nina, inclusive eu tenho, e ela tá, tipo, nesse negocinho aqui, ó, guardadinha. Mas essa, pra mim, gente, não tem igual. Não tem como competir com a esponja da Mari Saad. Pra mim, ela é a Real Techniques brasileira. A minha cor da Nina, gente, é a 05, tá? A da Make B aqui eu tô passando na cor 15, que é tipo um equivalente, né? Então, se vocês quiserem, tem até, inclusive, na lista, gente, de todos os meus vídeos aqui do canal. Na descrição aqui do vídeo tem todos os corretivos e bases que eu uso, referência, pra vocês se guiarem. Eu tô um pouquinho mais bronzeada, gente, porque eu tô testando um produto da Skelt, que é um bronzeador sem sol, sabe? O corretivo da Natura Aquarela, que virou a Natura Una, né? O número 020, né, é pra iluminar, ó, que é esse tomzinho aqui, com um pouquinho mais de rosa. E o 024 é mais próximo do tom da minha pele, então ele tem um fundinho um pouquinho, ó, mais amarelado, tá vendo? Eu gosto muito desse corretivo, gente, apesar que eu não sei que... Eu sei que tem gente que não gosta, eu acho isso um absurdo, porque eu acho que ele tem uma textura muito parecida com muito dos importadinhos que eu tenho. Ele não fica seco, esturricado, sabe? Dá maleabilidade, tempo de secagem, o suficiente pra você ir trabalhando com ele, sabe? Ele não vai secar a ponto de ficar impossível de espalhar com a esponja, de arrancar a base que tá pro lado de baixo. Às vezes isso acontece com alguns estilos de corretivo um pouco mais seco. Esse pra mim, ó, é um corretivo na medida, ele não fica pesado demais, não é grosso, não é líquido demais, enfim, gosto muito dele. E dos baratinhos dos baratinhos, gente, tem dois, assim, que eu gosto mais, bem dos barateques mesmo. Um deles é esse Fuse Mood da Ruby Rose, porque ele é extremamente fino, gente, ó. Eu vou pegar esse daqui, é o C02, só pra vocês verem, assim, ó, ele é na pele, rende muito, sabe? É um corretivo que estica. Então, ó, você vai dando batidinhas, ele vai rendendo. Eu não devia nem tá aplicando corretivo em cima de corretivo, ó, ele é um pouco mais clarinho. E tem o da My Life, gente, que eu sei que muita gente não fala dele, mas ele é um corretivo muito bom. O meu é na cor 01. Não vou passar ele em cima aqui, que eu acho que já tá muito produto demais. E ele vem 11ml, é muita coisa. De contorno, gente, apesar da embalagem furreca, e eu vou usar ela até o fim, porque eu sei que tem uma embalagem nova e blá blá blá. Esse contorno específico aqui da Bruna Tavares, o meu é, acho que é talpe chique, é isso mesmo, gente. Gente, eu acho essa cor sensacional pra quem tem pele clara. Porque, né, a maioria dos produtos, pra quem tem pele clara, eles ficam laranjas demais. E esse contorno, gente, ele fica na medida. Ele literalmente vai criando uma sombrinha, ó. Ele não vai ficando aquela cara de tijolado. Ele realmente faz a sombra. Então, ó, eu faço a sombra aqui, né, no alto da testa. E mais nessa região. Vem, às vezes, lógico, com um pincel um pouco mais fininho, assim, pequenininho. E dou aquele Subirinites aqui no contorno docinho do nariz. E eu acho que ele se comporta muito bem pra essa função, sabe? Tipo, de literalmente devolver a sombra do rosto. E de bronzer, gente! Esse Tropicoco Bronzer da RK By Kisses, meu Deus! Se isso aqui acabar, com certeza eu vou correndo comprar. Esse daqui é o Pé na Areia. Amo esse produto. Ele já tem uma cor mais quentinha. E, gente, ele vai dando um bronze tão bonito na pele. Bem parecido com vários dos importadinhos que eu tenho aqui. Mas ele não chega a ficar, tipo, laranja cor de tijolo. Ele vai dando um efeito, assim, ó, da cor do bronze mesmo. Então, pra mim, funciona tão bem. Eu adoro esse produto. É um produto fácil de encontrar, sabe? Na internet, principalmente. E, ó, ele já tira aquela cara mais de rato, digamos assim, né? Que é aquele cinza demais. E já dá um pouco mais de cor, de vivacidade. Eu acho que dá essa coisinha do corado. E eu gosto de trazer, gente, o bronzer, diferente do contorno. Aqui, ó, próximo do nariz, próximo da boca. Não tem problema. Eu acho que ele se funde depois com o blush. E tudo faz sentido. Inclusive, falando de blush, gente. Esse é o mais novo da minha coleção. Mas eu tinha que colocar aqui, porque que fórmula fantástica. Foi essa fórmula aqui que eu testei de dona Karen Bachini. Karen lançou duas versões, ó, tá vendo esse brilho bonito? Duas versões em cremosa e duas versões em pó. Gente, a pó, ela é muito boa, a bonita. Mas é uma coisa que a gente encontra por aí no mercado, tá? Ela é ótima. Não deixa nada a desejar. Mas essa em creme, pelo amor de Deus, eu já escutei a Karen falando que vai lançar talvez um laranjinha, umas coisas assim, mais salmão, pêssego. Porque, meu Deus, gente. É uma fórmula, ó, só atrisquei o pincel. Ela é extremamente pigmentada. Vou até tomar cuidado aqui. E eu fiz um teste, gente. Eu postei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, mulher, começa a me seguir por lá. Porque, assim, babado, gritaria e confusão. Porque eu testei esse blush com um protetor solar e eu fiquei o dia inteiro maquiada. Foram mais, tipo assim, de 11 horas maquiada. A pele perfeita, intacta, sem nenhum buraco, sem nenhuma mancha. Eu acho que é o meu blush favorito da vida agora, no momento. Iluminador é uma coisa que eu mais tenho na minha coleção, gente. É impossível até de escolher um só. Eu coloquei dois aqui com, assim, muito peso na consciência, tá? Por favor, entendam isso. Coloquei o Just Glow da Mari Saad. Porque, sim, gente, os produtos da Oceane estão em outro nível, na verdade, né? A relação aos outros brasileiros. Porque, meu Deus, gente, o que é esse blush aqui? Olha, até o efeito dele na câmera fica bonito. Ele parece uma pedra preciosa, uma pérola. É a coisa mais linda do mundo. E ele tem um efeito de brilho molhado na pele. É, assim, a pele de milhões. Nunca pulei um dia de skincare na minha vida. É esse iluminador aqui. Porque, realmente, ele é muito incrível. E junto com ele, eu vou mostrar um baratinho, assim, da região da 25 de março. Porque merece, né, gente? Olha que coisa mais linda esse iluminador. Esse daqui, gente, eu não sei se ainda vende ele. Eu comprei o meu lá na Fashion Makeup. Mas, pelo amor de Deus, me digam se vocês sabem. Que é o da Ana Ju. Essa marca aqui, faz tempo que eu não vejo. Ele se chama hashtag Brilho Intenso. E, meu Deus, gente, o que é esse iluminador? Pelo amor de Deus, se ele acabar e não vender mais, eu vou ficar muito triste. Ele, diferente do outro, é um iluminador em pó. Eu vou pegar bem pouquinho aqui dele. Mas, com certeza, assim, ó, eu correria pra recomprar. Por ele ser em pó, o brilho dele é muito intenso. Ele tem um pouco de partícula de glitter. Diferente do da Mari, né? Então, tipo, a proposta é um pouco outra coisa, né? Ele brilha até um pouco demais, assim, ó. E aí, tem que ir construindo com a mão bem levinha, pra você não pegar produto demais e ficar bonito. Mas, gente, é um iluminador que ele fixa, dos baratinhos, horrores na minha pele. E ele fica muito bonito, olha isso. Ó, eu vou até citar outro aqui, tá? Que é o da Francine El, que, gente, acho que se ele acabar, eu até recompro. Porque esse pó, realmente, é muito fantástico. Vende lá na Fashion Makeup, o meu comprei lá, inclusive, que é o Blush 01, a minha cor. Mas eu vou mostrar esse daqui, que ele tem uma proposta diferente. E, tipo assim, apesar de não trazer muito em tutorial pra vocês, que é de uma maquiadora. Gente, ele é a mesma fábrica, é o idêntico, o da Bruna Maneiros. Mas esse daqui é o da Ana Paula Marçal, tá? Ele é o Ultra Micron Z Powder Glow. Ele é um pó com leves partículas de brilho, que dá um efeito, assim, na câmera. Uma coisa, uma tecnologia bem fininha, muito bonita, pra iluminar e ajudar a trazer essa iluminação pra pele, né? Que eu, gente, eu adoro coisas tecnológicas pra maquiagem, que me deixa doido. E aí, esse pozinho aqui da Ana Paula Marçal. Eu não sei se tinha várias cores, acho que sim, gente. Ó, o meu é a PM01, acho que é isso, Ana Paula Marçal. E, ó, ele é bem, bem fininho, assim, textura de coisa importada, menina, assim, ó, que vale milhões. Ele voa, assim, ele é tão fininho que me lembra muito o pó da Faint Beauty. E vou selar a minha maquiagem com ele. Eu sempre tiro o excesso. Ele deixa a minha pele muito bonita, muito. Bem aveludada, assim, ó, esconde as bolsinhas. Parece um Photoshop. Gente, eu recompraria, assim, correndo, sem sombra de dúvidas, a pastinha da Lyrics, gente. Com certeza, porque, né, é a que dá certo pro meu cabelo. Então, pelo amor de Deus, assim que ela acabar, eu vou lá correndo comprar. Porque não tem outra que funcione tão bem quanto essa. Então, eu até mostraria a da Mark, da Avon, gente. Porque aquela, assim, ela tem uma fixação incrível. Mas não vende mais. Então, não existe como eu recomprar esse produto. Então, já que a da Avon não vende mais, gente, eu vou recomprar essa, com certeza, da Lyrics. Quando ela acabar, porque eu só uso ela mesmo. Inclusive, se você tiver alguma dica aí, ó, de produto de sobrancelha de ruiva, já me fala aqui abaixo nos comentários. Ó, coloquei um pouquinho de diluidor. E aí, o preenchimento fica assim. Olha só como harmoniza mais com o tom do meu cabelo. Gente, eu não tava suportando o calor e eu tive que prender. Então, ignora, tá? Outra coisa que eu recompraria, talvez seja uma novidade pra vocês, porque sim, eu sinto falta desse produto. Mas, gente, ele não acaba nunca. Então, acho que eu nunca vou precisar recomprar. É essa camuflagem da Nath Cabelo. E diferente da da Maquie, ela é um pouquinho mais cremosa. Porque ela se chama La Mousse, essa linha. Essa cor minha é na Creme Brulee, que é o tom mais próximo do meu tom de pele. Então, quando eu já fiz a pele e quero passar uma paleta de sombra, alguma coisa assim... Gente, eu gosto muito desse produto, de verdade. Gente, eu sinto diferença quando é pra aplicar sombra na maquiagem. Usar esse bonitinho muito mais do que um fixador. Muito mais do que um corretivo líquido, normal. Enfim, esse tem a peguinha na medida. Não sei te explicar. Eu sinto falta dele, sim. E ele tem muita, muita cobertura. Olha isso. Gente, eu apliquei demais, socorro. Tô tentando tirar os excessos aqui, ó, com a esponja. E você sofre com essa área mais escurecida. Enfim, quer deixar sua sombra mais chorã. Gente, isso aqui é vida. E de sombra, gente, foi muito difícil. Eu escolhi um produto pra recomprar. E eu vou falar da marca em específica. Não somente da influenciadora que todo mundo mais conhece em conjunto com essa marca. Ela é a Elite, como diria o Casemiro, né? E quem assiste vídeos na internet aí sabe de quem eu tô falando. Mas ela é o creme de la creme, sabe? É Elite mesmo, gente. Ou fórmula boa de sombra nacional, que é essa bonitinha aqui. Nada mais, nada menos, gente. Eu tô falando de Dona Oceane, né? Vocês sabem que Mari Saad tem um lugar no nosso coração, né? Com as fórmulas incríveis que essa menina lança. Pelo amor de Deus, gente. Que coisa boa. Inclusive, eu acho que ela devia lançar mais. Eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês da paleta de 24 cores de sombras da Oceane. Eu não esqueci, gente. Já tá na minha lista aqui pra gravar, tá? Aconteceram alguns eventos catastróficos na minha vida. Que eu tive que pausar e fazer os vídeos da collab pra continuar postando vídeo pra vocês. Mas, enfim. Tive que mudar de psiquiatra, de psicóloga. Enfim, foi meio terrorista, assim. Aconteceram muitos eventos. Ó, mas a Oceane tem essa paleta da Sabrina Sato, gente. Que eu achei, assim, a coisa mais sensacional do mundo. Realmente, tipo, recompraria qualquer paleta da Oceane, gente. Não só da Mari Saad. Mas, nossa, que fórmula boa que essa marca tem. Não sei o que eles... Não é a bruxaria da fórmula, não, tá? Eu sei que é uma fórmula, assim... Não sei se tudo. Mas a maioria das coisas da Oceane é feita na China. Mas é assim. É a elite da China. Não sei o que coisa é, não. Inclusive, eu vou pegar o quê? Essa cor aqui que se chama Honey. Da paleta Special Day da Mari Saad. Que é bem essas cores, assim, uma vibe mais romântica. Nos Estados Unidos é... Como fala, gente? É Valentine's Day, né? Isso aqui, ó, é totalmente maquiagem de gente chique. Essa paleta é um caso no meu coração. Ela é a mistura do quente com frio. Eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção olhando aqui, ó. A sombra aplicada nos meus olhos. Eu tô com um pincel bem fofão. 140 da Dye Makeup, tirando o excesso, construindo aos poucos a camada. E realmente, assim, gente... Que coisa bonita que fica uma sombra aplicada com essa bonitinha aqui. Fica maquiagem de milhões. Inclusive, eu vou pegar essa paleta aqui, que é a Twelve Shades da Mari. E vou aplicar essa sombra aqui, ó. Que ela tem um reflexo verde, mas ela, ó... Ela é dual chrome. E assim, é uma tecnologia. É uma sombra lindíssima. Fácil de aplicar. Olha isso. Ela vai esfumar e se juntar com esse esfumado como um sonho. Olha essa pálpebra iluminada, gente. De segundos que eu fiz, assim... Maquiagem de milhões em segundos. Super fácil, super prática. Porque, né, gente... A maquiagem também ajuda a ser mais fácil. Essa cor é a Electric, né? Não sei se eu falei. Acho que eu sou meio louca. Às vezes eu esqueço se eu falei ou não, mas... Esse estilo de sombra é uma coisa que tem na gringa, ó... Há milhões de anos. E é uma coisa muito rara de encontrar nas maquiagens nacionais, sabe? Essa pegada. Olha, gente, como fica chique. Você fala assim... Ai, dual chrome. É muito fantasioso. É muito... Sabe? Muito colorido demais. Muito unicórnio. E olha como eu tô chiquérrima. Com essa maquiagem, assim, ó... Roxa com efeito verde. Só um brilhinho, assim, ó... Só... Quando a luz bate, reluz... Ela tem um brilho super molhado, assim... É uma coisa muito incrível. Eu vou, inclusive, pegar com o meu mindinho aqui... A sombrinha aqui, ó... Minha sobrinha na sua... Tipo, eu coloco aqui... Pra batidinhas, né... Porque ela tem um pouquinho mais de glitter. Eu vou pegar com o pincel mais firminho... Essa sombra escura aqui, né... Esse marrom mais intenso da paleta. Aqui mais no cantinho externo. Dando uma leve esfumadinha com batidinha. Só pra dar uma base, assim, ó... Pro meu cílio postiço. Olha a diferença desse olho. Pra esse, né... Esse tá mais clean. Esse tá um pouquinho mais dramático. Outra coisinha que com certeza recompraria... E vocês me viram recomprar... Porque eu postei, gente... Tanto no Reels... Acho que no Instagram... No TikTok... E aqui no YouTube... Foi na Fifi lá... Recomprando isso aqui. Mas na Fashion era mais barato, tá? Inclusive, ficou a avisa aí pra vocês. Com o nosso cupom de desconto... Que é esse aqui, ó... Lá na loja física. É mais barato que na Fifi. Que é atacadista há anos, né... Que é esse lápis da Fenza, gente. Esse marrom, inclusive... Assim, é o meu creme de la creme. É o meu elite. Ele é o meu novo black, né... Sabe? The orange is new black. O meu é o brown is this new black... Black da... Não, me enrolei toda. Black da Fenza. Então, tipo... Ele é muito macio de... Você encosta assim... Ele seca e não mancha a pele ao longo do dia. Ele é muito, muito durável. Dá pra você pingar colírio, chorar... Ele não vai escorrer na sua pele mesmo com muito calor. Eu dei uma borradinha pra fora também. Pincel mais denso, mais firminho. Eu vou voltar com essa sombra aqui... E dar uma leve esfumadinha na bordinha desse lápis. Deixando tudo assim, ó... Bem elegantérrimo. Né... Tem isso aqui que eu não preciso nem dizer que eu recompro um milhão de vezes. Porque, né... Gente, eu acho que eu já tive, sei lá... Mais de 10, 15 potinhos desses. Que é a cola de cílios de Super Strong da Kiss New York. De máscara de cílios, gente... Eu vou dizer que a minha nova pessoa, assim, que eu recompraria... Talvez fosse essa aqui da Eudora. Mas, eu acho que uma pessoa, assim, né... Um produto que roubaria essa posição aqui seria a máscara da Vult. Eu queria muito que, inclusive, aquela máscara da Vult fosse a prova d'água. Que dos nacionais... Gente, ela é a minha paixão. Ela dá muito volume. Eu adoro máscara que dá volume. Como essa maquiagem está elegantérrima, gente... Eu acho que isso é uma pedida pra este batom. Que eu considero, assim, o batom da minha vida. Dos nacionais, né... Tipo, que batom bom. Esse daqui e o da Bruna Tavares, gente... Aquele de embala... Com certeza eu recompraria. Mas, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores batons que eu já testei na minha vida. Inclusive, eu tenho algumas cores aqui que, depois que eu testei o Anna, que é da Bruna Tavares... E, pra mim, ele é o Ruby Woo dos nacionais... Enfim, eu comprei outras cores pra testar. Porque, gente... Essa fórmula do batom da Bruna deixa muito importado no chinelo, viu? Eu acho que hoje eu vou de Dri, gente... Em vez desse daqui, que eu já usei outras vezes. Mas, fica a indicação desse aqui também, gente... Que ele é maravilhoso. É um batom da Make B, da linha Yass de Hyaluronic, igual à base, tá? Esse daqui, ó... É o Candid Tuff. Que ele é perfeito também, né, menina? Essa embalagem também é de milhões. Toda dourada, assim, ó... Parece barras de ouros que valem mais que dinheiro. Ó, ele desliza entregando a cor. É assim, babado, tá? E a boca fica bonita, sabe? Enfim, não sei te explicar a bruxaria dele, não. Vou experimentar aqui, ó, com vocês, gente. O Dri. Ah, que perfeição, dona Bruna. Gente, a fórmula dele é fórmula de importado. Não é possível. Eu tenho certeza que isso aqui é uma fórmula de importado. Deixa essa maquiagem ainda mais chique, mais glamourosa, mulher. Vamos passar uma bruma pra reativar todas essas cores. Deixar tudo bonita, a pele linda. A pele já tá bonita aqui, ó. Mas vai ficar mais, calma aí. Vocês sabem que eu compro e recompro as coisas da Fina Severina. Seria uma hipócrita se eu não trouxesse a bonitinha aqui pra vocês. Pra falar dela, né? Mas como eu sempre indico ela, gente. Ela sempre tá por aqui. Vocês já estão até cansados de saber. Eu queria indicar, inclusive, isso aqui. Que foi uma recompra, ó. Tá até aqui a caixinha, gente. Porque o meu acabou e eu fui lá e recomprei. Também é da Ana Paula Marçal, tá? E ele tem um cheiro. Que eu falo assim, gente, ó. Como ser rica com uma espreiada. É um negócio, assim, de louco. A pele fica muito gostosa. Ai, ela não irrita a minha pele. Meus olhos. Tudo nela é gostosa. Inclusive a fragrância. Ó, vou passar aqui. Ai, perfeito. Perfeito, perfeito. Muito, muito boa essa bruma da Ana Paula Marçal. E olha a pele de pertinho. Os detalhes, gente. Do iluminador, da sombra, como ficou. Ó. Do batom. Enfim, tudo, tudo, tudo nessa maquiagem. Eu amei demais. E eu vou aproveitar pra dar mais dicas aqui pra vocês, tá? Isso daqui, gente. O que que é isso? É amor à primeira vista. Amor à primeira passada. Os cremes da Eudora, gente. Corporal. Pelo amor de Deus. Que cheiroso. Que incrível. Eu amo esse pump grandão, assim, que eu acho que ele é muito mais fácil de passar. Esse é super denso. Deixa a pele super hidratada. E toda vez que eu passo isso aqui com os meus perfumes doces por cima, né? Que ele é de frutas vermelhas. Esse daqui, da Eudora. Gente, só rende elogios. Eu chego perto das pessoas e elas ficam... Meu Deus, como você tá cheirosa. Gente, é o combo de usar o perfume, né? Por cima desses hidratantes da Eudora, ó. Dica de milhões aqui pra vocês. Isso daqui, inclusive, é uma recompra, tá? Esse aqui, ó, tá novo. Veio aqui na caixinha. Chegou há três dias atrás. Pra vocês verem que é a recompra mesmo, gente. Eu recompraria. Isso aqui, ó. É o creme de la creme também pro meu cabelo. Esse produto daí é o Seve. Inclusive, eu esqueci de pegar o creme de hidratação dessa linha aqui também da Eudora. Seve, gente. Que ela é uma das melhores que eu já testei pra cabelo longo. Deixa o meu cabelo super brilhoso. Desembaraça. Meu Deus do céu. É assim, ó. O sonho dos cabelos compridos. Para ter um cabelo comprido. É esse longo dos sonhos da Euseve também, gente. A linha de shampoo condicionador. Testei a ampola deles. Eu fiquei maravilhada. É uma linha muito, muito, muito boa. Que ajuda muito a desembaraçar o cabelo. Se você tem o cabelo ressecado, fragilizado por causa das químicas. Se joga nesse ou nesse daqui, gente. Eu não uso mais a linha inteira, né? Vi muita gente reclamando de queda de cabelo. Mas eu não consegui ficar sem, gente. Esse hidratante aqui de cabelo, né? Esse creme, essa máscara, ela é muito potente. Desmaia meu cabelo de uma forma. E o cheiro? Ai, isso aqui não tem como, gente. É o creme de la creme também dos cabelos. Dos nacionais, assim, né? Enfim, que é facinho de encontrar. Inclusive, eu paguei 15 reais nesse aqui na promo. Top! Bom, e vou parando por aqui, gente. Se eu começar a mostrar outros produtos que também não são de make, esse vídeo vai ficar longo. Vocês vão querer me matar. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí, ó. Porque, gente, não custa nada pra você. Me ajuda demais. É de graça. E você já, o quê? Faz, aproveita, comenta aqui. Qual que é o seu produto, assim, favorito que você sempre recompra. Porque é curiosíssima pra saber. Eu adoro ler os comentários de vocês, gente. Eu aprendo muito. Pego várias diquinhas com vocês mesmo. Inclusive, o quê? É de graça você me ajudar, né? Deixa o like aí. Podia ser um QR Code aqui na tela com um Pix de um real, gente. Ia me ajudar muito. Confesso. Muito mesmo. Muito. Enfazendo muito. Porque eu não tô com nenhum contrato, com nenhuma empresa. Assim, eu tô na miséria, mulher. Mas, Deus há de me abençoar e as coisas voltarem ao normal pra mim. Mas, enfim. É isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. 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 Tchau.